A Polícia Militar de Meio Ambiente enviou uma força-tarefa para resgate, socorro e segurança das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Aí sim, ó! Militares de cinco cidades do estado vão viajar mais de dois mil quilômetros para iniciar a missão por tempo indeterminado. O Fantone Peço tem mais informações sobre o caso. Ô Fantone, como, né rapaz, que essa situação do Rio Grande do Sul é uma situação que nos, assim, que nos choca, que nos toca e a nossa região está indo dar aquela força lá, né Fantone? Que brilhante a ideia, né? Nicomédias, mais do que a região, o estado de Minas Gerais está empenhado em socorrer, proteger e amparar os nossos irmãos gaúchos que passam por essa situação. E o que é mais triste, Nicomédias, não bastasse a tragédia, a destruição, ainda existe a ação de bandidos, marginais, quadrilhas que têm atacado, saqueado as pessoas que estão lá ilhadas. E é por isso que a Polícia Militar de Meio Ambiente enviou uma equipe composta por 13 militares que vão ficar por tempo indeterminado no Rio Grande do Sul. Eles vão viajar mais 2.100 quilômetros em 30 horas para poder chegar o mais rápido possível no Rio Grande do Sul com todo tipo de equipamento, além de barcos, também drones, também armamento, munições e todo tipo de tecnologia necessário. Inclusive, Nicomédias, esses militares escolhidos por conta do seu perfil, por saber operar drones, saber operar barcos, também as atividades de salvamento, de amparo às vítimas. E essa equipe, a primeira equipe partiu de Teoflotone com o comandante, o Tenente Herbert Paulo, que é de Teoflotone. Ele partiu daqui com os primeiros, com os militares na manhã de hoje. Vão se juntar ainda a Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte, mais uma cidade do sul de Minas, para poder chegar o mais rápido possível no Rio Grande do Sul e começar as ações de resgate e salvamento. Mas os militares também, Nicomédias, foram escolhidos por conta do seu perfil operacional de atuação contra quadrilhas, contra bandidos. Porque o que acontece, Nicomédias? As pessoas estão ilhadas em um determinado ponto, em uma mansão, num prédio, e aí chega um barco com uma pessoa. Aí o cidadão, a vítima vai pensar, até que enfim chegou o meu socorro. É pior que nada, Nicomédias, é um bandido que está ali, foi lá para poder saquear. Aí as pessoas estão passando de barco, eles atacam o voluntário que está ali com o barco, toma o barco, o motor. Então, por essa razão, está sendo feito patrulhamento aquático justamente para combater a ação desses criminosos. Agora, você pensa bem, Nicomédias, não bastasse essa situação toda do Rio Grande do Sul e ainda tem gente que se aproveita desse tipo de situação. Por isso que a Força-Tarefa do Meio Ambiente de Minas Gerais partiu para poder dar esse suporte, se unir às outras instituições que já estão lá para que o povo gaúcho seja protegido. Então, são os mineiros que vão levar esse calor, esse carinho, essa proteção e essa destreza, mostrar a qualificação dos nossos profissionais de segurança pública a serviço do povo gaúcho nesse momento de fragilidade. Mas, Nicomédias, mas eu vou te falar, eu não vou adjetivar esse tipo de pessoa que faz essa ação criminosa numa situação como essa, Nicomédias. É, também não é do meu perfil aqui, né, Fantônio, da minha conduta enquanto apresentador, também adjetivar ninguém, mas, nesse caso, a gente pode abrir uma exceção, né, em meu nome e seu nome e dizer que é um servergonhice, né, é um servergonhice, né, uma canalice, né. É um pouco do que parte da população brasileira insiste em ser, pessoa que não presta, pessoa dada ao crime, pessoa que não acredita na força da lei, pessoa que, para ela, ela estando bem, o resto que se lasque. Aqui, quando teve enchente que em Valadasque, tivemos uma ocorrência desse tipo. Pessoa rodando lá de jet ski à noite para ir saquear apartamento, casa. Ah, ninguém aguenta isso não, Fantônio. A gente podia aqui ficar xingando, mas cai entre nós, se eu e você ficar aqui adjetivando, xingando, esbravejando, vai adiantar o quê? Nada. Nós não vamos consertar nada no ser humano, não, Fantônio. Nossa missão é só noticiar e ficar aqui, como diria o poeta, esbasbacado. Porque a gente é pessoa boa, mas tem muita gente que não vale nada nesse mundo. Quem dera se nós pudéssemos falar aqui, né, Fantônio? Na hora que ele estivesse lá com o barco para praticar o mal, se o barco dele afundasse, mas a gente é humano, a gente não pode falar isso. É isso aí, é. Ai, ai. Vamos, Fantônio. Vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O Fantônio citou aqui da atuação, da ajuda dos policiais da região Itaflatone. O Júlio me disse há pouco aqui, nosso diretor, que tem uma turma também de Valadares, né, que a tarde vai se deslocar para o Rio Grande do Sul também para prestar. Essa ajuda, essa solidariedade, né? Todo mundo sofrendo. Você de casa já deve ter visto a imagem do Rio Grande do Sul. Tomado de água, Lamonier. Ai, o sujeito entra num barco para ir praticar assalto e furto. Ai, sinceramente. Amém. Tchau.